Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Eu tô bem também, sobrevivi ao meu aniversário, que olha... Gente, me conta aí embaixo quem gosta de fazer aniversário e quem não gosta mais, porque eu gostava, agora eu não gosto mais. Não gosto mais de aniversário, gente. Ai, meu Deus, essa semana foi triste pra mim, sabe? Acho que é aquela história de inferno astral, perto do aniversário. Eu não entendo muito bem, eu só sei que eu tô numa bad que não tá dando, tá? Eu mesma não estou me suportando, tá chato, sabe? Tá bem chato. Ali tá os presentinhos que eu ganhei. Já vou mostrar pra vocês, eu vou apoiar meu braço aqui, porque... Ai, câmera pesada. Então, comenta aí embaixo se você gosta ou se você não gosta de aniversário, porque eu não gosto mais. Eu sempre fui de fazer muita festa no meu aniversário, sempre fiz, acho que não teve um ano que eu não comemorei, que eu não fiz festa, chamei um monte de gente e tal. Mas, mesmo fazendo isso, parece que de uns aninhos pra cá, eu não tenho ficado muito bem, sabe? Na época do meu aniversário, tem uma tristezinha meio... Eu não sei. Acho que é uma opressão, sabe? Tudo bem. Eu só tenho 28 anos, mas parece que é muito mais pressão, a carga fica mais pesada, sabe? Você se cobra mais e fica pensando em tudo que você fez ou no que você deveria ter feito e, sabe... E aí, fica nisso. Eu não... Ai, meu Deus, o que que eu fiz? É... Os projetos são outros, né? Acho que quanto mais idade você tem, mais peso vai tendo mesmo, não tem como, sabe? Você quer ter mais coisas, quer ter mais responsabilidade e acha que não tá fazendo nada direito. Ai, gente, que cobrança. Tô olhando pra baixo pra minha gata não pular a janela. É muita cobrança. Muita cobrança. Muita cobrança. Ai, jovem, fica aí. Não vai sair, não. Sai. Muita cobrança, muita coisa. E é difícil, né? Hum... Aniversário. Só queria que já chegasse março logo, sabe? Pra ficar bem distante do meu aniversário. Bem... Lá longe. Passou. Passou, já era. Quem fez aniversário aqui? Nem sei. Eu vou mostrar agora pra vocês um pouco das coisas que eu ganhei. Eu ganhei um óculos que não tá aqui, que eu preciso ir buscar na loja ainda. Preciso ir lá buscar. E depois eu mostro pra vocês no stories do meu Instagram. Então, se você não me segue, segue lá. Arroba Evelyn Carmelin. Eu sempre posto coisas do meu dia a dia. Tá sempre... É... Mais... É sempre mais rápido do que no YouTube, né? Lógico que aqui eu posto tudo também, mas lá é mais rápido. Então, não deixa de seguir. E se você não é inscrito, já aproveita e já se inscreve aqui embaixo. E curte o vídeo. Porque o meu vídeo tem bastante visualização, mas as pessoas esquecem de curtir. Que tristeza! Então, curte. Por favor, curte pra mim, tá? Então, vou ali mostrar os meus presentes. Olha só quanta coisa! Ganhei uma blusinha maravilhosa. Ai, tá meio escuro, gente, mas não tô afim de ligar a luz hoje. Ela é de rendinha aqui, ó. Azul marinho. Eu amo essa malha caneladinha, sabe? Adoro. Com calça jeans, short jeans. Ganhei uma caixinha de som do Papi. Ganhei sabonete líquido. Ganhei um travesseiro da NASA. Porque as pessoas já sabem que eu durmo mal. Então, as pessoas falam, vamos dar um travesseiro bom pra ela? Pra ver se ela dorme. Ganhei esses dois vestidos. Ai, gente, tava precisando de vestido pra ir na igreja, viu? Eles são muito lindos. Eles são de viscose. É bem, bem molinho, sabe? A manguinha desse aqui, ai, ela é fofinha. Eu tenho foto dele lá no... Eu tenho foto com esse vestido lá no Insta. Tá linda aquela foto. Ele é maravilhoso, né? Os dois são bem delicados. E, como eu falei, falta o óculos ainda que eu preciso buscar. Eu quero... É pra eu escolher lá. Eu quero um óculos preto bem grandão. Ou preto ou marrom bem grande, sabe? Daqueles que tampa o rosto todo. Eu adoro. E eu só tenho óculos muito colorido. Eu não gosto. Não que eu não goste de óculos colorido. Eu gosto. Mas, às vezes, você quer um pretinho, um marrom. E eu não tenho básico. Óculos básico é uma coisa que eu não tenho. Eu tenho rosa, eu tenho verde, eu tenho roxo, eu tenho de gatinho. Então, eu quero um daqueles bem grandão, bem chiquérrimo mesmo, sabe? Pra quando eu tô de boa, assim... De boa. E põe um óculos. Então, eu vou mostrar ele no Stories pra vocês quando eu for buscar. E é isso, gente. Acho que o vídeo de hoje não vai dar nem cinco minutos. Né? Então, não vai rodar nem comercial nesse vídeo. Então, por favor, curte. Dá muito trabalho. E hoje eu falei, bom, eu não vou deixar. Sem vídeo, porque ontem eu já não coloquei. Então, vou colocar. Tô falando muito besteira. Mas, vocês entendem. O que eu quero mesmo é que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês gostam ou não do aniversário de vocês. Se vocês comemoram. Ou se vocês fazem a egípcia. Entendeu? A egípcia. Eu acho que eu esqueci de mais alguns presentes. Agora eu não vou lembrar. Mas, enfim. Eu mostro lá no Stories também. O último vídeo que eu coloquei sobre os sete chás pra insônia e pra ansiedade. Vou te falar. Tá me ajudando muito. Então, vai lá. Assiste ele. Eu vou deixar aqui nos cards. Aqui em cima. Clique em cima que você já vai lá assistir. Tá super legal. Gente. Segue aquelas dicas. Que se você tá um pouquinho ansiosa. Um pouquinho tristinha. Não consegue dormir. Você vai melhorar. E muito. Tá me ajudando bastante. Então, vai lá e assiste. Tá? Curte aquele lá também. Gente. Olha que gracinha. O meu aniversário foi ontem. E por incrível que pareça. Meu pai esqueceu. Ele esqueceu. Chegou de noite. Eu falei. Esqueceu do meu aniversário, pai? Aí ele ficou todo assim. Nossa. Ele nunca esquece. E hoje eu acordei. Acordei não, né? Eu terminei de gravar o vídeo pra vocês. E fui ali fazer almoço. A hora que eu entro no quarto. Olha o que tem aqui. Ele trouxe um bolo pra mim. Meu pai é um dulce, gente. Ele compra bolo pra todo mundo aqui em casa no dia do aniversário. Ontem eu estranhei mesmo que ele não tinha trazido. Porque ele esqueceu. Ah, meu Deus. Muito lindo. E a questão da ansiedade que eu falei pra vocês, né, gente? Comendo bastante. Terminei de fazer o almoço agora, ó. Arroz integral. Um vinagretinho. E filé de frango empanado. Arroz integral e vinagrete eu vou dar uma disfarçada, né? Fingir que tá saudável. Mas é isso. Agora eu vou almoçar. E depois temos sobremesa. O bolinho que o papai comprou. É isso, gente. O vídeo de hoje bem rapidinho. É só pra ter mesmo. Mostrar os presentinhos que eu ganhei. E perguntar pra vocês. Quem aí gosta e quem não gosta de aniversário, né? Detalhe que hoje eu tô me dando o privilégio de almoçar no sofá. Eu não faço isso muito frequentemente, não. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative seu sininho. Porque eu tô colocando o vídeo com muito mais frequência. Se o seu sininho estiver ativado, o YouTube te avisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo bem rapidinho de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau! Tchau!